já? já! vai já! bebe, bebe, eita desgraceira, essa porra, caralho, a gente não vai querer dar puta bebe pra porra, doido agora é sua, Cleide? é sua, Cleide? eita desgraceira vai? faz de samba, não sei o que lá tu é doido, bebe pra porra eu que não bebo isso, ó tá louco, não vai ter um rato que dói